Mais um teaser da nova temporada foi apresentado, e dessa vez confirmando e apresentando a nova arma da Thorn, que será a defensora irlandesa dessa vez. Será uma LMG, uma arma elétrica, uma pistola? Os detalhes e principais apostas pra essa arma você confere agora. Antes, só não esquece de deixar um like aí abaixo se você curtir esse vídeo, viu? E lembrando que você não pode ficar de fora do sorteio do PS5 lá na Twitch, o resultado vai acontecer nessa sexta-feira, então aproveita que ainda dá tempo de participar, hein? Após longos meses de especulações e teorias, foi confirmada a Operação High Caliber, ou Operação Alto Calibre no nosso belo português. Essa será a temporada 4 desse ano, chegando pra fechar o ano 6 com chave de ouro. E a principal novidade será a Thorn, a mais nova operadora do jogo vindo da Irlanda pra complementar a equipe Rainbow. A Thorn a gente já conversou bastante aqui no canal no passado a respeito da sua habilidade, só que em informações de armamento completo e blindagem a gente não tem acesso por enquanto. Mas através desse novo teaser revelado pela Ubisoft, a gente pode conhecer um pouco melhor o que tá vindo por aí. Pra quem tá meio por fora e não sabe muito bem como tá funcionando, desde o ano 4, em 2019, com a Phantom Sight, a Ubisoft vem aplicando um sistema de reciclagem de armas em operadores novas. Então tá sendo bem comum você ver uma operadora como a OSA, por exemplo, trazendo armas de Thermite e Jacal, por exemplo, no seu armamento. No começo muita gente era contra essa medida e hoje até que dá pra engolir, vai. Hoje a gente tem armas que antes nunca teríamos coragem de escolher, como a G8A1 da EQ na Amaro, G36 da Ash na Yana, PDW9 do Jacal na OSA e por aí vai. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que pelo menos uma arma nova por temporada faz bastante falta. Principalmente pra gente que joga o SEED desde o lançamento e acompanha o lançamento de Barry 9, C8, Type 89 e outros canhões sendo lançados. Só que hoje a Ubisoft funciona de uma forma onde apenas uma, ou duas armas no máximo, são lançadas por ano. Então em 2019 a gente teve pela última vez armas novas na Operação Burned to Horizon com o Mose e a Gridlock e depois só na Season 4 com a Sniper da Kali. No ano 5, em 2020, apenas na Season 3, tivemos a SC-3000K, icônica do Sam Fisher. E no ano 6, agora em 2021, só tivemos o Gone 6 mesmo como novidade. E agora pra fechar o ano bem, tem uma arma primária nova mesmo chegando. Torçamos pra que em 2022 a Ubisoft continue adicionando umas 3 ou 4 armas durante as temporadas, né? Mas se liga, a nova arma foi apresentada através dessa imagem, que confirma inclusive o nome da temporada que já tinha vazado há alguns meses também. Bem, essa imagem ela lembra bastante o teaser de divulgação da Ela em 2017, né? Isso é bom, gerou um sentimento de nostalgia pelo menos por mim. Por essa imagem, a única informação que a gente consegue extrair tá nas escritas da arma. SMG5 MK 2.50GI E com a descrição dizendo que precisaremos de cartuchos maiores se a gente quiser concluir o trabalho. O que de primeiro momento pode fazer a gente pensar que essa seja uma LMG, como a Aldo do Maestro, por exemplo. Mas bem improvável que de fato seja isso, já que na arma está escrito .50GI. Mas GC, .50 não é calibre de arma pesada? É, mas nesse caso a gente não tá falando da .50 Beowulf, por exemplo, da R do Maverick. E sim de uma .50GI, que é equivalente às .45 que equipam algumas pistolas. Como a pistola 1911 do Maverick, por exemplo, que tem essa munição .45. Essa munição de .50 foi criada justamente pra ter o máximo de poder de parada controlável em pistolas. Então por isso podemos concluir que essa não é uma LMG, e sim uma pistola. Sim e não. O fato dela ter ali escrito MK 2 confirma que essa é uma versão 2 dessa suposta MG 5. Então a gente pode imaginar que ela esteja com algum kit conversor, como a P10 também tem o kit Rony, onde transforma uma pistola em uma SMG bem poderosa. Então a aposta aqui é que ela seja uma nova P10 Rony, mas ainda inspirada na plataforma das Mach 10, como a SMG 11 é também. Só que descobrir a categoria dessa arma não é tão fácil quanto parece. Porque essa arma aparenta ser uma nova P10 barra SMG 11, mas ela é uma arma primária, o que quer dizer que ela precisa ser mais forte que a SMG 11 e menos poderosa que a P10, porque senão ela vai ser nerfada. Então é meio curioso encontrar a posição no balanceamento de armas do que a Ubisoft tá preparando. Ainda mais porque existe esse ícone parecido com uma logo de munição de energia na arma. Seria essa a primeira arma elétrica do Seed? O design dela é aparentemente algo exclusivo e bem futurista do jogo, como a CSRX da Kali foi criada exclusivamente também pro Seed. Tanto que até uma logozinha triangular pode ser avistada ali, mostrando que ela é realmente exclusiva da Thorn. É até curioso, porque os usamentos eles indicavam que essa seria um rifle de assalto de 5mm, e na verdade é uma pistola automatizada, aparentemente com calibre .50GI, e não 5mm. Vacilo dos mineradores, hein? Por enquanto não existem muitas informações a respeito, mas a principal característica confirmada é que essa é uma nova arma pequena e que tem um padrão de recuo bem controlável justamente por conta do calibre. E conversando depois com o Henrique, que me ajudou em grande parte do material desse vídeo inclusive, chegamos à conclusão que essa nova arma pode ser a famosa Uzi. Sabe aquela metralhadora que é um canhão nos FPS da vida? Então, repara o detalhe aqui perto do gatilho da Uzi e da arma da imagem. Bem similar, né não? Uma Uzi .50 vai dar o que falar no Rainbow Six. Eu ao menos ainda tô instigado se ela vai ser elétrica ou não, mas segue aí o vídeo. Mas será que essa pode ser uma arma secundária e não primária da Thorn? Porque se for faz bem mais sentido, e daí sim a gente pode esperar uma arma um pouquinho mais fraca que a SMG-11. São várias perguntas e dúvidas, ao decorrer dessa semana com o teaser trailer da Thorn, algumas dúvidas devem ser sanadas, mas por enquanto comenta aí, qual arma e categoria você acha que tá vindo aí pra Thorn? Tá ansioso pra testar ou acha que a Ubisoft já nerfou antes mesmo de lançar? Brincadeiras à parte, comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, hein? E assim que essa temporada sair no TTR, você pode ter certeza que a gente vai fazer vários testes com ela. Vamos conferir dano, customização, padrão de recuo e muito mais. Lembrando que a nova temporada será revelada completamente na semana que vem, então fica de olho aqui no canal pra ficar por dentro do que a Operação High Caliber tá preparando pra gente. E por enquanto é isso, galera. Não vou ficando por aqui, mas se gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera!